Oi galerinha, aqui é o Marques, mais um vídeo do canal para vocês. E antes, é claro, de eu começar um novo conteúdo, eu quero primeiramente agradecer a todos vocês que estão aqui no canal, que deixam um like de incentivo, comentam, dão feedback, colocam suas perguntas, eu respondo aqui para vocês, é claro, e também convidam seus amigos a conhecerem as redes sociais da loja. Bom, agradecimentos também, é claro, ao parceiro DSM Bike, na qual me forneceu o seu espaço aqui e também os seus conjuntos de transmissão que eu vou apresentar. E agora, eu vou apresentar o conjunto NX Eagle, que já é muito conhecido, mas vou algumas informações novas aqui também para vocês e também repassar o que a gente já conhece. Então, primeiro eu vou começar com o câmbio, que é o nosso queridinho NX Eagle, no caso de 12 velocidades, que é um dos câmbios dos melhores custo-benefício e dos melhores funcionamentos na série de entusiasta. Não estou falando de um câmbio de competição, não estou falando de um câmbio para quem quer uso agressivo, mas sim de um câmbio e de um grupo, para quem quer conhecer o conjunto de 12, sentir a experiência do que é usar o COG de 10 por 50, por exemplo, e assim consecutivamente. Então, o que nós temos aqui? Primeira coisa que é um padrão 10 RAM, todos os seus câmbios são em formatos horizontais. Mas por que, Max? Justamente porque foi projetado para a coroa única. Então, como você pode ver, ele está na sua posição padrão aqui. Então, como se fosse simulado uma montagem no COG menor com a coroa única, no caso. Portanto, esses câmbios não suportam pé-de-velas duplos. Se você tiver algum projeto em mente, ah, eu quero montar um câmbio 2 por 12 da SRAM, não vai funcionar porque não existe trocador dianteiro de 12 que faça isso. A SRAM não fez este projeto. Além disso, nós temos um cage já projetado para isso. Então, nós temos um cage aqui justamente para poder atender a essa demanda de COG de 11 por 50 ou 10 por 50. Ah, mas, Max, eu quero usar aquele novo K7 GX 1052. O NX e o SX não suportam e não adianta fazer porque vai quebrar o câmbio. Já deixo esse aviso, tá? Então, não faça esse tipo de coisa se você não quiser perder o seu câmbio, tá? Um ponto interessante. A SRAM não possui uma tecnologia que é coisa da Shimano, claramente, que é a trava do cage, né? Que é aquela Shadow Plus, como a Shimano usa. O que a SRAM faz? Ela utiliza uma tecnologia chamada X-Actuation. Basicamente, o cage dela é mais rígido. Portanto, aqui é a minha força, tá? Agora, se eu estiver numa situação de pedalada, o cage não se move tanto. Justamente para você não ter perda de eficiência na pedalada e você manter ali a tranquilidade nos seus pedais. É um câmbio, basicamente, leve. Lembrando que os dados de peso eu vou deixar aqui na descrição. E se você quiser comprar o seu conjunto SRAM, você pode me encomendar que eu sou um revendedor autorizado aqui no Brasil. Então, esse é um câmbio principal da história. E aí que é associado ao K7 da série SRAM de 12, que eu vou mostrar aqui, no caso, o K7 NX. Esse K7 NX, ele é um padrão 1150, assim como na série SX, eles utilizam o padrão de freehub Shimano. Portanto, cubo convencional. Falar, Max, eu tenho aquele cubo da Shimano, o TX500. Ele sobe 12? Sobe. Ah, mas eu tenho um cubo lá padrão XD. Então, você vai ter que usar um cubo XD. Ah, eu tenho padrão Micro Spline. Não, eu tenho que usar a K7 Shimano. Então, não misturem, tá? Agora, se por acaso você quiser usar, por exemplo, o seu câmbio NX com um K7 padrão 1050 do GX, você pode. Assim como do XX1 ou do X01, desde que seja de 12. Ah, mas o Max, eu quero usar um K7 externo. 1150, pode? Pode. Normal. Assim como outras empresas, 950, 946. E se é isso, problema nenhum nesse ponto. O único cuidado que deve ter, no câmbio principalmente, é usar a ferramenta guia que vem nos kits da SRAM vendidos no Brasil, que é para poder fazer o posicionamento correto do câmbio com a polia maior. Justamente para não haver quebras do câmbio ou, eventualmente, da polia. E, pegando o cara mais interessante também aqui, né, que também é importante, é justamente o nosso querido trocadores RAM NX. Então, fala, Max, o que que o NX tem de diferença do GX, por exemplo. Na linha GX, X01 e XX1, nós temos a troca de marcha de três puxadas seguidas. Então, eu consigo puxar três marchas para cima, quando eu preciso retomar uma marcha menor. No NX e no SX, a SRAM não fez isso. Ela colocou uma puxada por vez. Por que, Max? Porque, como eu disse no início, ele é um câmbio de entusiasta. Ele não é um câmbio de competição. Então, o trocador fez usa isso. A SRAM fez a limitação justamente para quê? Para que não quebrasse o câmbio. Você estava pedando, você vai falar, tá, 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 tá. Não, você vai fazer uma troca de sequência, tá? Então, isso daqui é um padrão da SRAM, ok? Lembrando que a SRAM, ela manda a abraçadeira junto com o kit aqui. Que é uma abraçadeira chamada Matchmaker, né? Que você pode usar outras marcas. Como, por exemplo, da Magura. Nós sabemos que a Magura também serve aqui. Lembrando que essas abraçadeiras, você pode montar diretamente no seu freio SRAM. Você pode desmontar e montar no seu freio SRAM. Ou montar no seu guidão convencionalmente, ok? E falando do cara mais importante também, que não pode ser esquecido. Nós estamos falando aqui agora do pé de vela NX. Série NX padrão Dub, que é a nova tecnologia da SRAM. Lembrando que quando você comprar o pé de vela, você tem que se atentar ao padrão de eixo. Tá, porque nós temos quatro padrões de eixo. Eu já até expliquei isso em outro vídeo, tá, aqui da série SRAM. Então, aqui nós temos, por exemplo, o Dub no padrão de PF30, tá. Justamente para quadros convencionais com o central apropriado para esse quadro, tá. Então, sempre se atente a isso. As coroas aqui são padrão direct mount. Então, por exemplo, você pode montar uma outra coroa que seja compatível. Então, olha só, nós temos aqui três parafusos, um encaixe próprio da série SRAM aqui, né. Ah, mas o Max, eu quero essa coroa de 32 para mim é muito pequena. Eu quero usar uma coroa 34, 36. Pode? Pode. Só tem que respeitar o câmbio, tá. No caso, para quem já compete, é interessante já pegar um grupo superior. Para quem está se divertindo, um grupo NX vai atender muito bem, tá. Coroas compatíveis você tem hoje da própria SRAM, tem coroa da Session, tem coroa de outras marcas que servem perfeitamente do conjunto SRAM, tá bom. Então, você não precisa se ficar fadado à marca SRAM apenas. E o último item que também é de suma relevância, que não pode ser esquecido de maneira nenhuma, é a corrente SRAM, tá. A corrente SRAM NX, ela casa com toda a linha, assim como vice-versa. Por exemplo, eu tenho um conjunto SX e quero usar a corrente do X01. Eu posso? Pode. Eu tenho uma corrente NX como está aqui e quero usar no X01. Pode? Pode. Por quê? É o mesmo padrão de compatibilidade. Só que numa corrente de 12, ela existe um cuidado muito maior em relação a uma corrente de 11 e uma corrente de 10, tá. Ou a largura. Normalmente, uma corrente de fábrica, no cadrão de 12, como ela é mais fina, ela demanda um cuidado de que quando ela entrar em 0,50% de troca, ela tem que ser trocada já por uma corrente nova. Ah, mas ô Max, minha corrente gastou muito rápido. O que está acontecendo? Provavelmente, falta de lubrificação, excesso de lubrificação, falta de limpeza, não foi usada corretamente. Foi feito o efeito de sair com a largada no COG menor para sair com mais força. Isso gera abertura mais rápida do elo, isso gera desgaste e gera prejuízo. Então, para você não ter prejuízo, sempre fica atento a isso. Utilize o medidor de corrente apropriado, mediu lá. Bateu 0,50, substituição da corrente. Ah, mas na corrente de 11 e de 10. Na de 11, usam essa mesma linha lógica, mas não é uma regra. Aí você pode trocar com 0,75. Na linha de 10, 9, 8, 7, é 0,75 o ponto de troca, tá. Isso é com qualquer linha de corrente. As correntes, no caso de outras marcas, funcionam perfeitamente no conjunto SRAM. Portanto, você pode montar lá, por exemplo, uma corrente KMC, uma corrente ZITO, uma outra marca. A única exceção que não funciona é a corrente da Shimano. Como eu expliquei no vídeo da Shimano, é somente com o conjunto Shimano. Justamente devido às suas indexações e o padrão da própria empresa. Ok? Então, qualquer dúvida que tiver ou comentário ou feedback, comenta aqui no vídeo que eu vou ter a satisfação em responder vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL